Adeus, inverno, adeus, verão, adeus, outono, também. Adeus, tempos, clavão, adeus, tempos, clavão. Adeus, tempos, clavão, porque eu estava a esperar. Ai, adeus, meu lindo banho, adeus, linda primavera. Chegou mais uma vez a primavera, tudo o dever descansa a colorir. No meu país onde ela agora impera, de verdes e tosas era, do ruso em Ásia Abril. O sol com ela vem feito bonanza, mandar as tempestades para a monjura. Até meu coração, que do sol é irmão, para longe mandou minhas desventuras. E quando chegar a hora, a hora de outra partida, primavera vai-te embora, marandesa despedida. Por essa hora da vida, é a hora em que há de voltar. Chegou mais uma vez a primavera, tudo o dever descansa a colorir. No meu país onde ela agora impera, viva a vitosa era, do ruso em Ásia Abril. O sol com ela vem feito bonanza, mandar as tempestades para a monjura. Até meu coração, que do sol é irmão, para longe mandou minhas desventuras. Até meu coração, que do sol é irmão, para longe mandou minhas desventuras.